E aí, olha aí galera, rapaz, acho que eu nunca vi tanta coisa da feira, tudo cheio galera, que é banana galera, tá caro pra caramba, aí o povo hoje deu uma poupada viu galera, hoje é 22 galera, 22 de março, chegando a semana santa, rapaz, lotado, lotado o carro galera, olha aí Eu comprei muita coisa, até ali na frente tem coisa galera, as bananas ali ó, o povo hoje tava querendo comprar muito não galera, a próxima feira vai ser, não vai ser sexta não, por causa da semana santa galera, vai ser quarta, tá perto, rapaz galera, ainda bem que eu quebrou a roda do reboque lá, consegui botar a roda de carro agora, porque senão eu não ia aguentar não, olha as rodas aqui Do reboque galera, era essas aqui ó, aí quebrou, consegui botar de carro, se fosse essas rodas aqui galera, tinha quebrado de novo, não ia aguentar esse peso ali não, feira hoje devagar viu galera, fraco não pra apurar não, mas as coisas tá aí né, partir pra vender agora